Mas uma coisa Cidade tem Cicindilha? Que hora pra você escrever as palavras? Ai que tá, não vou falar Vamos lá Calçado Serviço Macio Macio? Macio Macio Isso, macio Macio é com Cicindilha ou é com Cicindilha? Ela não pode falar, Esther Eu tô chamando vocês Pra uma atividade avaliativa Eu vou falar Cicindilha Vamos lá Oi, Brian Brian, depois do serviço É macio Macio Professora, para aí em serviço Macio Agora é bagaço Sabe o bagaço da laranja? Sim Próximo Próximo Não, professora, calma Prô, falta uma, duas Vamos lá Próximo Paçoca Professora Paçoca Faltam dez palavras Que dez? Falta dez Dez palavras Dez palavras Tudo isso? Sim É Vamos lá Próxima Canção Fração Canção Canção Professora Canção Canção Eu não tô Eu não tô Professora Professora, eu parei no bagaço Bagaço Paçoca Paçoca E canção Professora Professora, onde que é o bagaço? Oi? Onde que é o bagaço? Aqui, trava tudo Você que vai escrever É no bingo Professora Professora Você disse o que? Eu parei no macio Tá, eu vou repetir Vamos lá Macio Bagaço Paçoca Canção Precioso Março Março Açude 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 Essa aqui é em homenagem Ao meu irmão Cabeçudo Se for pra falar gordinho Deixa o Professor, eu vou dizer dois Dois, mas vamos voltar aqui Cáçula Cáçula Louça Pescoço As palavras estão todas devidamente Escritas em papelzinhos É uma coisa Todas as palavras que você falou É de família Não, não é não Vamos começar Proca, mãe, o que é pra fazer? Eu vou sortear as palavras e a gente vai brincar de bingo Lembrando que Olha aqui, presta bem atenção ao que eu vou falar As palavras estão todas aqui Ó, em latinha Tá? Vocês vão tirar foto Desta Deste bingo Sem nenhuma interferência do pai e da mãe Nenhuma interferência do pai e da mãe Não é pra pedir pro pai e da mãe Corrigir Do jeito que tá aí Vocês vão tirar a foto e vão mandar pra mim Ok? Não, mas eu tô ferrado Professor, é pra arrancar a cartela do... Não, deixa aí Deixa no livro Não arranca não Tá? A gente vai brincar Como é que a gente vai brincar? Vocês vão fazer uma bolinha Marcar com um X do lado De maneira que eu possa corrigir as palavras depois Então tudo que vocês fizerem aí Façam pequenininho Porque eu quero corrigir as palavras do jeito que está aí Ok? E a gente escreveu Pro, professora Pro, mas todo mundo tem a mesma palavra Oi? Mas todo mundo tem a mesma palavra Sim, tudo bem Então todo mundo vai ganhar Não Se fizer linha na horizontal ou na vertical Lembrando, horizontal ou vertical Horizontal ou vertical Tá? Quem fizer linha horizontal ou vertical vai gritar BIM Combinado? Professora, mas eu não entendi Eu não entendi Deixa eu pegar a cartela do encarte 1 É pra esconder as palavras Não tem encarte 1 É da página Olha aqui É do encarte 1 da página, certo? Não é pra arrancar Não é pra arrancar Professora Deixa aí no livro Professora Ficou claro? Ficou claro? Oi, Sofim Eu ia fazer o encarte Uma coisa de errado Eu também É porque eu não peguei do encarte Eu fiz da bola Tá bom Pode deixar Professora, deixa eu ver Eu escrevi todas as palavras que você mandou escrever Dizinho quadrado aqui, azul Tudo bem Deixa aí Deixa aí Vamos brincar? Sim Professora Então vamos lá Ô professora Oi Depois de canção vem o que mesmo? Ixi, Gi A Nente não sabe Precioso, precioso Ela ainda tá em função? Ô Gi Marche Marche Precioso Marche Quantas faltam aí pra você, Gi? É que eu não tava conseguindo ouvir Depois foi canção Aí sobrou uma coluna, sim Uma coluna? Porque eu não Eu não Eu fui escrevendo e fui colocando aqui, Gi, ó Ah, tá Eu não tenho como saber Gi, coloca precioso Foi que eu coloquei aqui Tem precioso aí, Gi? Não Então anota Eu vou falando pra ela Tem açude aí no seu? Não Depois não Tem bagaço no seu? Então põe açude, precioso Março Depois Tem março aí no seu? Março Março não Não? Qual é que é mais novo? Cenário tem? É Cenário? É Naquela Na parte Quando você falou cenário Eu não entendi direito Você falou cenário Você falou osso Então põe aí Cenário Põe aí Cenário Pronto Pronto Deu certo Mas tem o pescoço ainda Moço Tem moço aí no seu, Gi? Vai embora Não Cabeçudo, Giovana Cabeçudo Tem, Gi? Não vai dar Pescoço Pescoço E Eu moro A gente tem que bater Cacula Cacula Tem sim Tem sim Lousa E lousa Eu falei Lousa É só lousa Você falou lousa Não lousa Lousa Pronto Prodeu Previsória No meu aqui Não tem lousa Ela disse que deu A Giovana disse que deu Então vamos lá Primeira palavra Lembrando que é Linha Vertical Ou horizontal Vertical Ou horizontal E vale assim, ó Isso Ou assim Ou assim Tem que ser todas as palavras Da linha Peraí, Prô Ô, Prô Professora Ah, beleza Prô Entendi Vamos lá Ô, Prô Oi, Bruno Ô, Prô Oi, Bruno Ô, Prô Oi, Bruno Eu parei Eu parei na canção Eu não consegui fazer o resto A internet do meu pai caiu Não Eu acho que não vai rolar bingo hoje Mas vamos lá Depois eu Ó, eu vou seguir o que eu falei pra Gi Vou seguir Deixa só eu falar Senão não vai dar certo Então vamos lá Ó Canção Professora, escreve tudo no chat Não, porque aí eu vou corrigir Não é essa a ideia Precioso 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 Açude Precioso Precioso Açude Açude Isso Açude Açude Cenário O que mais? Cenário Moço Moço Março Março Moço Março 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 Mês de março Moço Mês de março Tô conseguindo entender a pro Vamos lá Março 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 Pronto Cabeçudo Moço Cabeçudo Cabeçudo Caçula Se fosse Cabeçudo Caçula Caçula Lousa Desculpa Lousa Não vai rolar Não vai rolar não Lousa Lousa Pescoço Pescoço Deu certo? Pronto Sim Eu enchi toda a minha cartela Então bora lá Vamos começar rápido Linha Horizontal Ou vertical Somente Então primeira palavra Em pé ou deitada Né Prô? Em pé ou deitada Homenagem do meu irmão Cabeçudo É pra fazer um X, né? Mas ó Pequenininho Porque depois vai tirar a foto E mandar pra mim Que eu quero corrigir a palavra Próxima Macio Pronto Pronto Macio Pronto Próximo Tô tirando as palavras Não vou mostrar Mas eu escrevi, tá? Serviço Serviço Nossa, grudou tudo Porque é post-it Peraí 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 que eu vou tirar Lá do fundo Calçado 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 Deixa eu achar Calçado 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 Capacete Eu só falta mais um Também pra mim Dar bingo Anotou aí Capacete Vamos lá Próximo Sim Louça Louça Cadê? Pronto Tá Próximo Preguiça 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 Pronto? Próximo? Sim Sim Moço Ele gruda Nos papel gruda Ô Prô Professora Chama boa Chama boa Chama boa Matheus também Tá ansioso Aliás Chama boa Mas O empresário Chama boa Mas Cenário Boa Chama boa Nossa gente Essa boa de vocês Não sai Chama boa Chama boa Chama boa 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 mesmo Boa de verdade Linguiça 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 Bingo 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 Pró Eu dei bingo Eu dei bingo Eu dei bingo Tá bom Pró Calma 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 Qual foram as palavras? Preguiça O meu foi Preguiça Peraí 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 Deixa a Sofia falar Primeiras danas Vamos lá Preguiça Capacete Preguiça Capacete Eu também fui bingo Hã? Eu também fui bingo O Esther Tira o som amorzinho Eu não consigo ouvir Linguiça Linguiça É macio Macio Beleza Tá certo Fez bingo Vai lá aí Bruno Quais foram as suas palavras? Calma aí Eu tô tentando achar meu linguiça O meu foi O meu foi calçado O meu foi dentro Luísa Calma Calçado O meu foi calçado Linguiça Serviço E macio Beleza Continua A Luísa também escreveu Bingo Fala aí Luísa Faz as palavras Você também Matheus? Eu também Eita caramba Então peraí Fala aí Luísa Preguiça O cenário Linguiça Pode falar o meu Então tá faltando pelo menos duas palavras aí Dona Luísa Não Mingo Põe na parte Cada linha tem cinco palavras Ó O meu foi Cinco e quatro Cinco e quatro Professora Pode falar o meu Pode falar É O meu foi Preguiça Calçado Serviço E macio Beleza Fala Matheusinho O seu Capacete Serviço Preguiça Calçado Beleza Muito bom Mais um minuto Ó Para a casa Vai ficar A página Oitenta e oito E oitenta e nove Professora Oi Ô Prô Você tinha mandado Para a casa Antes Eu já fiz Ô professora Amei já Prô Prô Professora Oi Eu fiz de vertical Não foi assim Eu fiz de vertical Quais palavras? Fala de novo Preguiça Moço Cenário Linguiça Ah tá Eu tinha escutado só três palavras Agora sim Beleza Bom Vamos sair do link E voltar de novo Ô Prô Mas é oitenta e nove E você já mandou Eu mandei ler Oi Eu vou Você já mandou